Muito bem pessoal, eu estou aqui em frente a Inove Eventos. A Inove Eventos fica localizada aqui na saída de Açaré à Serra de Santana. Aqui praticamente dentro da cidade, praticamente na Vila Moda. E eu estou aqui não é para fazer comercial da Inove Eventos, para fazer uma denúncia em nome da direção dessa empresa. O que está acontecendo aqui é um absurdo. O que é que acontece? O Ismael, que mora lá no Rio Grande do Sul, há muitos anos, é filho natural aqui do município, resolveu investir aqui na cidade dele, na terra natal. E construiu esse empreendimento maravilhoso, além dele tem a Arena Inove, para dar lazer e oferecer o lazer às pessoas de Açaré. E ter aonde as famílias possam se reunir nos eventos, casamentos, batizados, festas de aniversário, shows, coisa que não tinha que ir no Açaré. E fez um grande investimento financeiro. Mas sabe o que acontece? Os vizinhos aqui da Inove Eventos e outras pessoas como açougueiros, estão vindo jogar lixos aqui em frente à Inove Eventos, onde foi construído um estacionamento, foi feito um aterro, gasto muito dinheiro. E a pessoa está jogando lixo por trás desse aterro, aonde tem um lago. Praticamente nas margens desse lindo lago. E as pessoas deveriam usar da consciência. E deveria ter mais um pouco de educação, porque é um absurdo o que acontece aqui. As autoridades precisam tomar as providências, porque essa denúncia foi feita através do diretor-geral da Inove Eventos, que é o Ismael. E que nós estamos fazendo aqui através do nosso blog, para que as pessoas, as autoridades, tomem conhecimento do fato. Infelizmente, tem pessoas que ainda agem dessa forma. Vocês estão vendo que aqui até lixeiras já foram colocadas pela direção da Inove Eventos, para ver se as pessoas colocam o lixo e não jogam o lixo ao lado do lago e na frente. Porque aqui, todos os dias, a direção da Inove Eventos, ou melhor, os funcionários da Inove Eventos, eles fazem um trabalho de limpeza, porque senão vira um lixão aqui e acaba com esse lindo lago. Então, a gente quer fazer um apelo, primeiramente, às pessoas vizinhas, os vizinhos, aos açougueiros, porque está mais do que claro que esses sacos que tem com esses ossos, vêm de açougues, para que não façam isso. É um absurdo o que está acontecendo aqui na frente dessa empresa. Só fica limpo porque todos os dias os funcionários fazem a limpeza aqui na frente desse empreendimento. Então, fica aí a denúncia, a reclamação e a indignação dos diretores em nome de Ismael da Inove Eventos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto